Que só tem no nosso querido e maravilhoso estado de Goiás O antigo dizia que se ela não mata a lença É Garacuchu do Passo Amarelo É Garacuchu do Passo Amarelo Oi sou, mas fiquei doido, ficava desgazado de um ser igual ao outro Oi sou, mas fiquei doido, ficava enrolada na espeita de um caboclo Devo indo desafio, de chorar de rapido, não é do seu estouramento De pegar o fim, de pegar nenhum destino, só de ter resto do fim Não me aborre a cena, mas a vitória não me aborre a cena É Garacuchu do Passo Amarelo Não sei, não vou nem curar a vontade de retabar Sobe a fulgada, sobe a fulgada Não sei, não vou nem curar a vontade de retabar Faz apoiamento o seu inteiro, faz um dor de queijo Corre na lenha, sua lheira, bate o tempo E me cresce, eternamente, espontaneamente O tempo é todo, eternamente O veneno dessa morte, a vida para o queijo Que não mata na alma, não sai de ver para todo sempre Não sei, não vou nem curar a nada Papu Amarelo, tem um papu amarelo Veneno de garaxu, papu amarelo O veneno desse, tudo vem da vista O veneno dessa morte, a vida para o queijo Para o cheiro da cidade, está falado Não sei, não vou nem curar a luz Não sei, não vou nem curar a luz Sempre me让 da luz Não sei, não vou nem curar a luz Só falado, sem cautious Não sei, não vou nem curar a luz Só falado Não sei, não vou nem curar a luz Isto é assim, não vou nem curar a luz Oito, mas sempre doido, ficava no patado o dia inteiro igual ao louco Oito, mas sempre doido, ficava no irmão, mananá, e pega o impagoso Que vai vir no Brasil, que vai vir no Brasil, que vai vir no cacuí Que vai vir no cacuí, que vai vir no cacuí, que vai vir no cacuí Mas pega, fica em salvada, é só a liberação final Sobre a fulmata, sobre a fulmata, sobre a fulmata E o bem não vem curado, só te resobra a fulmata Sobre a fulmata, sobre a fulmata E o bem não vem curado, só te resobra a fulmata Quando a terra fez o seu, meu, faz o sozinho quente Faz na minha, sua, meu, não te vire, te mexe assim Porque a pessoa, que vai vir no túmata E você, que vai vir no cacuí, que vai vir no cacuí Eu não virei, eu tô en样ando, aquele que via spikes na segunda Não, pra cá na hora, tem que ver, caralho hair Marcando nada Papo Amarelo Aê!